Olha, você viu ontem, preste bem atenção, você viu ontem, o menino de 5 anos de idade, já vou encerrar o programa, que nunca, nunca andou. Hoje eu conversei pessoalmente, fui ao UZI, o Hospital de Virgência, com o diretor do UZI, o doutor Luiz Eduardo, ele me pediu todos os dados, fiquei a repassá-los hoje, mas a avó do menino, ela vai nos encontrar amanhã, então esses dados serão repassados amanhã. A Defensoria Pública do Estado já manifestou para a produção desse programa, todo interesse em ajuizar a ação, se necessário for. Vamos aguardar um primeiro, aliás, um segundo contato. Veja o menino, a parte mais uma vez, que mais emocionou, os telespectadores da TV Atalaia. Tem 5 anos, nunca andou, e se continuar sem tratamento, nunca vai andar. Vai continuar sentadinha vendo as outras crianças brincarem. Por quê? Porque a saúde não dá o atendimento devido. A gente vai tentar fazer alguma coisa com você, tá? Você quer voltar a andar? Você quer andar? Voltar não, nunca andou. Você quer andar? Quer? Fala, vai, fala contigo. Fala. Você quer andar, né? Quer brincar com os coleguinhas? Sim. A gente vai fazer o quê, o John? Eu quero andar. Pai, é algo tão delicado, e quem conhece a medicina sabe que é coisa para muito tempo, mas não é impossível. Eu só me sentirei feliz quando ver esse menino andar, e não vou parar. Eu só me sentirei feliz quando ver esse menino andar. Eu só me sentirei feliz quando ver esse menino andar. Eu só me sentirei feliz quando ver esse menino andar. Obrigado.